Pra mim é a Aurora Coola, pra vocês. Só bora. Vou pelo bot, acho que dá pra mim fazer jungle. Fazer jungle, dá pra mim farmar jungle. Sete cimentar, popou o side. Falei pros caras começar a blue. O motivo de começar a blue, rapaziada, é porque Selena vai farmar o blue e vai invadir blue. Então, tipo, é simples assim. Pra farmar aqui, eu não sei se dá tempo. Dá tempo. Vem aqui, ó. Selena invadiu isso, tá bom? Ah, deu tempo, tá safe. Nossa, maravilha, apesarão. Sacar dois. Armar com a tapa. Selena vai fazer side. Ah, então a rotação dos caras vai ser diferente. Eu pensei que o pessoal ia jogar com a Selena mid. Selena in hell, no mid. Só que os caras não, com a Selena side. Vou jogar as armadilhas sempre no grito. Ele tá... Eu acho que o Alas corria, obrigado pelo donatio, Alas. Obrigado, mano. Eu acho que o Alas corria, obrigado pelo donatio, Alas. Suave, rapaziada, pegamos a primeira kill. Mas tudo que a gente tem direito... Não é? Não é? Pachorro, não. Olha lá o pessoal falando aí, sou mais a Fanny Eu gosto das skins Minha skin bonitona também que eu acho é a da Alice, mano Mano, a skin da Alice Aquela skin época da Alice é muito bonita E a lendária da Mia também é... Nossa senhora A lendária da Mia é linda, mano Sou louco pra pegar E eu acho que a próxima skin lendária vai ser a do Granger Se eu estiver enganado Se demorar muito eu pego... Eu pego ela antes, hein Rapaziada, ativou o escudo velho E jogou fino, mano Ela tem mais sustain, né É, tá bom Cabe o primeiro item agora Vou pegar a Red e depois o... Fazer... A espada do caçador Aí já era Aí ela não sola mais Nossa, isso dá muito mole, né Dá muito mole Eu acho que o Axe Park vai quebrar a torre lá, né Continua Ali nas boitas sempre O pessoal vai pagar a briga aqui Dá pra matar Acho que dá pra levar aqui agora Vai, rapaziada A torre, acho que vai dar pra quebrar a torre sim Dá pra roubar a jungle Eu acho que eu quebro a T2 A Selena... A Silvana vai dar TP, né Ela me mata Rapaziada, sem um cachorro eu sou muito fraco, tá Então eu queria colocar o cachorro no meio da TF Porque ela iria me matar ali fácil Pois é, quem eu compro? O Grande ou o Black Dragon? E aí, o... Yubi O Yubi Você compra? Aqui, pega o Drey Mais forte A base agora A Wave primeiro lá, rapaziada O X-Borg cresceu em cima da Selena O X-Borg vai estar utilizando, acho que a build do top global Tentei utilizar e não gostei daquela build Que é uma build com queimação Realmente eu não gostei Achei uma porcaria a build Eu gostei do Varinha de Gelo Varinha de Gelo funciona no X-Borg muito bem Varinha de Queimação funciona também Mas eu não fui fã, mano Eu fiz, fiquei full build, não gostei Fiquei da Varinha de Gelo só Rouba de vida ali E mais tranquilo, né Mais tranquilo Dá pra atacar o Lord Quero ela limpar os minions Tá ali, né Eu vou limpar mesmo Brigar lá Faluga Deu pra buscar, hein, mano Não tem como eu ir gankar lá, tá, rapaziada Já era lá Só quebrar a torre, no mínimo Então, rapaziada Uma coisa que sempre que eu falo pros caras É o seguinte Os caras foi, inverteu Os caras rotacionou Mano, quebra a torre, mano Não adianta eu sair do bot Pra tentar ir lá no top sozinho Já tá todo mundo morto Então não façam isso, tá Não façam isso, velho Certo Não precisa fazer isso, tá, rapaziada Quebra a torre, mano Vai sair ganhando bem mais Então, prefere subir aqui ou na The Live Onde ganha skin? Na The Live ganha skin, mano Ganha não, né Sorteio Onde ganha skin? Sorteio lá Obrigado, mano, só pelo donation Ela vai concorrer a skin, mano Ela vai ter sorteio de, se não me enganado Vou sortear 3 skins hoje Né E Ou uma skin Uma skin de preferência Do ganhador Se você ganhar, você pode pedir a Lightborn Do, sei lá, da Fanny Tá a gosto aí Acho que quem é Sual Tá muito O cara já tá gigante, mano Tá, cara lá Vai pra matar o pessoal lá, hein, rapazada? Vai pra matar. Bora? Não, eu vou valer. Eu vou valer. Vou trabalhar outra torre, né? Não, eu vou valer. Eu tomei stun. Corre, corre, Bergen. Toma, vou voltar a base, já volto. Vai, rapaziada. Calma aí. O Felipe Adrian, e aí, Felipe? Obrigado pelo donate, mano. Boa noite, Zeke. É normal eu gostar tanto de Cyclops. Muitas vezes o time sempre julga dizendo que ele é um mago fraco. Mas é fraco o Felipe Adrian. Ele já foi muito OP. Já foi em main Cyclops, Felipe. Obrigado pelo donate, viu, Felipe? Já foi em main Cyclops. E ele realmente está fraco. Comparado com o que ele já foi, entendeu? Comparado com o que ele já foi, entendeu? Comparado com o que ele já foi. Então, fazer Lorde, eu vou tentar dar GG. Ô, louco, ele passou. Assola lá, eu acho. Vamos tentar ajudar o pessoal. É se ele veio zika, tá tendo muito troll no jogo descrençado. Obrigado, Junior, pelo donation, Junior. Tamo junto, de melhor. Muito obrigado, velho. Obrigado pelo donation, Junior. Consegui ver a mensagem do Junior. Preta, Junior. Vamos ver aqui. Junior, salve zika, tá tendo troll no jogo? Tá, mano, tem bastante. Essa temporada, eu acho que é a minha pior temporada. Eu não sei se eu tô pegando muito troll. Ou eu tô muito ruim, cara. Mas essa temporada tá complicada, hein? Essa temporada tá complicada, rapaziada. É só um Voli. É impossível. Nossa, que ultimate da Voli tá pra limpar todos os minions. Nossa, o Hell fez um estrago na TF, cara. O Hell fez um estrago sozinho na TF, rapaziada. Nossa, os minions quase da GG matam o Hell. Muito obrigado Wallace aí, de novo aí, mano. Pelo donation. Muito obrigado aí, o Maxwell. Muito obrigado ao Junior Andrade pelo donation. Muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado, rapaziada. Não sei se alguém me perdoa, mano. Que é bugado aqui pra mim tá os donate. Services. No YouTube me vai ser um pouquinho melhor, velho, pralier os donate. Você fez, rapaziada. Cinturão. Depois eu quero tirar selva. E faça imortal E eu meio que jogo com ele um pouco Suporte, entre aspas, assim Só lembrando, rapaziada Que o Dash Shop tá com a promoção especial, tá? Prodição especial Na skin do gato E na skin da Wawan Caso você seja main ou caso você queira Nessas outras skins E demais, tá? Vai ir pelo link que vai estar na descrição Da promoção A porcento Voltou Pessoal lá no top Dá pra Leite no bot Beleza Parou lá o atacante Isso aí, o Hell deve estar na moita O Mars vai ter que começar a fazer defesa, mano Ele foi full AD Ficado, arriscado Armadilha Pra focar o Hell, mano Mata até o tanque Bora, bora Vai andar aqui não, rapaz Bora, bora Bora, bora Busca ele Vai andar aqui não, rapaz Os três, rapaz Os três, rapaz É só bora, hein Bora Assalta um jogo a pico Ficar o Nex Ficar o Nex com a DGG, né Ficar o Nex aqui Já dei aquele GG 1, 2, 3 e pula Pra quem tava na live Que conhece aí Deu bom, hein, rapaziada Bom, hein Bora Como assim é essa de vitória É a Elty toda da live, tá, rapaz Só com essa de vitória Pessoal aí que vai assistindo o vídeo Deu bom, mano Side Bom aqui Rodrigão Aí, Rodrigão Não foi dessa vez o Ghost, hein, Rodrigão Foi dessa vez, mano Foi bom pra mim, né Pra mim deu Rodrigão, dessa vez não foi Dessa vez Rodrigão que ganha sempre de mim, hein